Ela jogou a rabi me falando que curte meu flow A cerola, meu amor, não sei por que tu me citou Gosto de te ver cantando, eu vou tá sempre no este show Por favor me dá uma chance, eu sou tua fã número um Ela jogou a rabi me falando que curte meu flow A cerola, meu amor, não sei por que tu me citou Gosto de te ver cantando, eu vou tá sempre no este show Por favor me dá uma chance, eu sou tua fã número um 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 Ela jogou a rabi me falando que curte meu flow A cerola, meu amor, não sei por que tu me citou Gosto de te ver cantando, eu vou tá sempre no este show Por favor me dá uma chance, eu sou tua fã número um 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 O que é isso?